Solange, minha rainha, o seu decreto. Bial, como não tem opção, a Marcela de novo, Bial. Marcela, terceiro paredão. E dessa vez vai ter que encarar sem o cigarro, né Marcela? Tranquilo, Bial. Quantos dias sem fumar? Hã? Quantos dias sem fumar? Seis dias. Seis, né Ju? Seis. Essa é a pior fase. A partir desse momento, a abstinência é só psicológica. A química você já conseguiu passar. É, já vai. É verdade. Aproveita então e começa a votação lá no confessionário, por favor, Marcela. Deixa eu ver quem que sobrou pra eu votar. Ah, eu, né? A bucha. Só bucha. Pode sentar-se. Mama, em quem você vota primeiro e por quê? Eu voto na Cida por uma questão, eu não tenho mais em quem votar. Eu não vou dar meu voto pra Ju, então meu voto tem que ser pra Cida mesmo, infelizmente. Tá bom, obrigado. De nada. Ju, você agora, por favor. Sim. Sim. Pode sentar-se. Dizer em quem você vota e por quê. Eu vou votar na Cida, porque só tem ela pra votar. Tá bom, então. Obrigado. Pode votar. Sabe, o cabelo não ficou mal assim, não? Meio displicente, assim. Não, Bial, tá bom. Cidoca! Anjo também vota! Ju, é você, Ju. É você na fita, hein? Pô, não vale ficar anunciando o seu voto assim, Cida. Hã? Não vale ficar anunciando o seu voto assim. Ah, já falamos tudo, Bial. Vamos lá, em quem você vota e por quê? Na Ju, Bial, porque eu não tenho outra pessoa pra votar mesmo, né? É, né? É só eu. Tá bom, querida. Obrigado. Tchau. Tiago, vamos cumprir as formalidades ao confessionário, meu amor? Vamos lá, Bial. Esse cabelo é um Bial. Bial, como é que você fala o seu voto? Bom, vamos lá, aquela surpresa. Pra quem vai o seu voto e por quê? Vai pra Juliana, porque é a única pessoa que soubeu pra eu votar. Tá certo. Vou votar na Cida, né? Tá bom, então, querida. Valeu. Valeu. Como vocês todos já devem prever, a gente cumpriu as formalidades e tudo mais, mas deu empate, então, o voto de Minerva é da líder. O empate é entre a Cida e a Ju. Minha líder, Solange, Cida ou Ju disputam a preferência do público com a Marcela? É difícil pra mim, Bial, porque as duas são legais comigo, são amigas minhas, mas a Ju. Ju. Então, Juliana, esse é o teu terceiro também? Quarto, Bial. Quarto? Eu até perdi a conta. Olha, Bial, eu tirei umas longas férias, né? É, tirou longas férias. Mas está de volta.